Oi, preciosidades, como é que vocês estão, meus queridos? Estão bem, graças a Deus? Meu nome é Simone, você está no canal da Mônica, canal eclético, que vai abordar vários assuntos, vários nichos. Muito obrigada pela sua presença. Bom, gente, hoje eu resolvi fazer um acabado de make, se eu compraria de novo. Gente, vocês sabem que eu sou bem sincera, bem sincerona. Então, eu vou fazer, vou mostrar os produtos, tá? Que já estão acabados, ou estão quase acabando, pra vocês verem se realmente é bom ou não. Teve alguns que eu já fiz a resenha, né? E falei que são excelentes, então eu já usei e vou estar falando pra vocês se realmente compensa estar comprando esses produtos. Desde já, já agradeço a sua presença, muito obrigada por fazer parte da família da Mônica. Fico muito feliz pela sua presença, quando você deixa um comentário, um like, porque só assim você vai estar alavancando o canal, né? E agradeço a cada um, tá? E que Deus abençoe vocês. Bom, eu vou começar pelas bases, as bases, assim, que eu gostei, né? Vou fazer a number four, quer dizer, são as quatro bases, assim, que eu mais gostei, tá bom? E as que eu não gostei também, eu vou estar falando. Bom, a primeira, a número four, que é a número quatro, é a base da Ruby Rose, tá? Essa aqui é a embalagem antiga, já acabou e eu fico até com... Assim, é... Não tenho coragem de jogar fora, porque eu acho tão bonitinha essa embalagem, né? Que ela é a embalagem antiga dela, da Ruby Rose, que ela é tipo um tigre, assim, mas ela pensa numa base boa. Dá um acabamento, sabe? Muito excelente. É uma das bases, assim, sabe? Muito boa mesmo. Essas, as novas, né, Ruby Rose Fit, elas também são boas, só que não compara com as antigas. Você passa, né, ela tem uma cobertura muito boa, ela já até acabou já, mas ela é realmente, gente, ó, ó, ela já tá no finzinho. Eu gosto bastante dela, porque ela fica tipo reboco, ela cobre todas as infeições, né, da pele. É, tira aquelas olheiras, você não precisa nem passar corretivo, porque ela é muito boa, Ruby Rose. É, número 4, número 4. É, número 3. É, essa base aqui, gente, eu comprei, ela é da Louis Anse. Ela é base chique, né, base chique. É, gostei dela, do acabamento dela, porém, não foi a cor que, a cor dela é muito branca, não me deu, não deu banho com o meu tom de pele, sabe? Mas, a único ponto negativo que eu achei, que ela deixa, assim, a aparência, assim, muito parecendo que é um fantasma, não sei se é por causa da tonalidade da pele, e deixa, assim, meio oleoso, né? Então, mas ela é muito boa, assim, sabe? Eu tô usando ela como corretivo, porque ela deixa, realmente, a pele muito branca, né? E a moça disse que essa aqui era a tonalidade da minha cor. Mas, quando eu cheguei em casa, fui passar, eu fiquei parecendo um fantasminho. Minha esposa falou que é isso, tá parecendo um fantasma, mas, realmente, gente, ela, ponto negativo dela é esse, que ela deixa oleoso, né? Mas, mas ela é boa também. Bom, a número 2, que eu gostei, foi essa da Natura Aquarela, deixa eu ver, Natura Aquarela. Ela, a base dela, gente, ela não é aquele reboco, né? A base dela, ela é mais voltada por natural. Então, assim, ela é super econômica, mas, se você quer uma tonalidade mais natural, eu recomendo a Natura Aquarela. Se eu compraria de novo, bem, eu compraria sim. Porque, às vezes, se você quer deixar a pele mais natural, né? Sem aquelas manchinhas, ela é muito boa. Só que, pra usar ela, você tem que usar umas duas coberturas dela. Porque a primeira cobertura não cobre, mas ela é uma base excelente. Gostei muito dela, da Natura Aquarela. Bom, a number 1, né, que é a número 1, é a base da Bruna Tavares, é Pausa para Feminices. Gente, essa aqui, posso dizer assim, com toda sinceridade, foi a melhor base, né, que eu já comprei. Ela foi um pouquinho carinha, foi R$48, mas eu compraria de novo, né? Essa aqui é a versão antiga dela, né? Agora, essa tá com a versão nova, da Pausa para Feminices. Gente, essa base aqui, pensa numa base econômica. Eu comprei ela no ano passado, eu acho que já tem mais de um ano que eu comprei ela. E você pode usar só um pouquinho, e ela já dá aquela cobertura. Não precisa colocar a segunda camada, porque a primeira cobertura já cobre as imperfeições, já cobre as manchinhas. Pensa numa base excelente, essa da Bruna Tavares. E com certeza, quando ela acabar, como ela é econômica, gente, ela ainda tá na metade ainda, né? Então, se ela acabar, eu vou comprar de novo. Porque compensa, gente, você dar, por exemplo, R$48, R$40 e poucos reais numa base que vai durar, né, muito tempo. Então, essa aqui, ela é da versão antiga dela, né, da Bruna Tavares. Da Pausa para Feminices. Então, ela é muito boa, essa base. Ela deixa uma cobertura, além de deixar uma cobertura natural, ela cobre as manchas, né, as olheiras. Você não precisa colocar o corretivo, porque ela já cobre. Então, ela é tipo, digamos assim, ela não é rebocão e também não é natural. Ela é simplesmente maravilhosa, essa base. Então, essa aqui é a número, number one, a número um, que eu gostei bastante. Então, aplausos para Bruna Tavares. Ela sempre arrasa, gente, os produtos da Bruna Tavares são verdadeiramente muito bons. São tops de linhas. Bom, agora, deixando a base, a base eu vou passar para o rímel. Esse aqui é o rímel Avon Ultra Volume. Gente, a primeira vez que eu vi na revista, eu falei assim, gente, não vai dar volume, né? Às vezes, vai ser propaganda enganosa. Da Avon, mas quando eu comprei, gente, pensa, ela já, na primeira aplicação, ela já deu o volume necessário. Então, ela é realmente, eu vou comprar de novo, porque realmente ela é muito boa, excelente qualidade. Agora, é esse produto aqui, ó, que ele é delineador, que ele é tipo um lápis retrátil, ele não é retrátil, gente. Eu fiz até a resinha dele, né, elogiando muito esse lápis da Ruby Rose, porque a moça disse que ele é a prova d'água. Gente, eu amei, né, a primeira vez que eu usei, eu amei, só que é o único defeito que eu achei, gente, que ele não é retrátil. Ele, uma semana, ele já acabou. Por quê, ó? Porque os outros, os outros lápis que ele é delineador, tem essa função de, tipo, retrátil, né? Que você pode subir mais e ele sai pra fora, isso aqui não tem, ó, ó, por mais que você coloca força pra ele subir, ó, não vai. Então, quer dizer, ele é um produto bom, que a Ruby Rose fez, mas o defeito é esse, que ele acaba rapidamente, e se ele fosse retrátil, tivesse mais produto aqui, você simplesmente fazia assim e saiu o produto, mas ele, ele durou só uma semana, né, e já acabou, porque ele não é retrátil, né? Então, eu não compraria de novo, gente, eu vou ser bem sincera, eu não compraria de novo, porque eu pensei que era retrátil. Quando eu cheguei em casa e vi que ele não é, ó, ó, perdi o produto todinho. Mas eu não compraria de novo. Outro produto da Ruby Rose que eu gosto bastante, é essa, essa, quase não, perdão, é esse blush da Ruby Rose. Pensa num blush bom, gente, ótimo, excelente. Já tá acabando, né, que eu uso bastante ele. Ele é excelente, deixa um tom rosado na pele, um tom de saúde. Gente, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dos meus produtos acabados. Muito obrigada pela presença de todos, Deus abençoe cada um de vocês. Beijos da Moni! Tchau, 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 tchau Tchau.